Em Santo Antão, os jovens agricultores de Casa do Meio começaram já a implementar técnicas agroecológicas nas suas parcelas agrícolas, nomeadamente a cobertura de solo e corta-ventos, que, entre outros benefícios, vão permitir a diminuição da erosão. Os agricultores de Casa do Meio receberam, há alguns meses, formações no âmbito do projeto Sistemas Agroflorestais da Associação de Defesa do Património de Mértola de Portugal, onde aprenderam as técnicas agroecológicas que trazem vários benefícios e, com isso, mais produção e mais rendimento. Alguns dos jovens lavradores de Casa do Meio já começaram a implementar estas técnicas nas suas parcelas, conforme avançou David Fonseca. As pessoas que começaram a doer a resultar nas parcelas plamentais e, hoje, não tem no terreno, agricultores que começaram a aplicar as técnicas, dados os benefícios que têm na questão da... Hoje, não tem cobertura de solo, que é as primeiras técnicas que começaram a implementar aí. Esse objetivo é diminuir a evaporação da água, manter a umidade do sol e também proteger aquele sol da erosão, que é por razão do vento, quer saber, é um clima que é muito ventoso, então você tem aquele vento também, ele leva aquele camado mais superficial, que é onde é que tem uma maior matéria orgânica e que pode ser benéfica para as plantas. Cortar o vento também é um técnico que há no começar de implementar também, ele é um técnico que leva tempo, que é a questão de cortar o vento através de plantas, que tem que criar árvores, que é a coisa de levar um tempo. O presidente da Associação dos Jovens Agricultores de Casa de Meio diz acreditar que a maioria dos 48 beneficiários vai aderir às técnicas agroecológicas, muito por causa do vento e do calor que se faz sentir na localidade. O agricultor Joaquim Lima foi um dos primeiros a implementar as técnicas agroecológicas e explica que, até agora, só tem tido vantagens. Aqui, tem a prova de科ir para todas as técnicas agroecológicas. O que foi esse tipo de pai pra área? O que foi esse tipo de pai pra área? O que é isso? O que é esse tipo de pai pra área? ! Os jovens começaram a atividade agrícola no mês de agosto e já estão a produzir para o mercado. As 30 parcelas foram doadas pelo Estado de Cabo Verde no âmbito do projeto Jovens Agricultoras de Casa de Meio.